Em Portugal, muitos meninos vivem na pobreza e em risco de exclusão social. Com a tua contribuição, podemos oferecer a estes meninos aulas de equitação. O desporto e os cavalos podem acender muitos risos, mas precisamos da tua ajuda. Os muitos custa menos. O desporto e os cavalos podem acender muitos risos. O desporto e os cavalos podem acender muitos risos.